Primavera Mais feliz Mais feliz Pois a rosa que se esconde No cabelo mais bonito É um grito Quase um mito Uma prova De amor Primavera Primavera se foi E com ela Essa dor Se alojou No meu peito Devagar A certeza do amor Não me deixa Nunca mais Primavera Brilhando em seu Olhar E o olhar Que eu guardo Na lembrança Ainda traz a esperança De te ter Ao meu ladinho Numa próxima estação Eu 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 Primavera se foi e com ela meu amor Quem me dera poder consertar tudo que eu fiz O perfume que andava com o vento pelo ar Primavera sofrando no caminho mais feliz Primavera 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 que foi Primavera que foi Primavera 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 que foi Primavera Primavera